Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou Lady Ami, uma estudiosa da Lei da Atração. Nós estudamos esse livro junto comigo. É uma lei da atração diferente, mais simples, mais objetiva, que te ensina um passo a passo muito bacana para que você possa aprender a usar a lei da atração consciente. Então, aqui, perguntando a si mesmo. Então, o que eu quero? Então, a pergunta que a gente vai frisar na nossa mente, escreve num papel aí, coloca pertinho de você, você vai perguntar. Então, o que eu quero? Retomando alguns exemplos citados anteriormente, quando usamos a palavra não, não estamos focados no que realmente queremos. Quando eu falo, por exemplo, eu não quero essa sandália, eu não estou focando no que eu quero, eu estou focando no que eu não quero. Quando eu falo, eu não quero me atrasar, eu não estou focando no que eu quero, eu estou focando no que eu não quero. Quando eu falo, eu não quero beber suco, eu estou focando no que eu não quero, eu não estou focando no que eu quero. por isso que ela inventou essa pergunta então o que eu quero pra você mudar o foco se fizermos a pergunta então o que eu realmente quero nossas frases vão se modificar frases negativas então o que eu realmente quero e frases afirmativas tem um quadro aqui no livro que ela vai mostrar a diferença não hesite em me ligar então é uma frase negativa não hesite em me ligar você vai substituir por ligue logo ligue logo não entre em pânico você está falando com a pessoa não entrar em pânico você está focando que a pessoa está nervosa você vai falar pra ela fique calmo não se esqueça quando você fala com a pessoa não se esquece ela sempre se esquece então você vai você está focando que ela que não é pra ela fazer você vai falar com ela lembre não se atrase você vai mudar a frase nos vemos na hora marcada são muitas frases aqui eu não vou ler todas emoções positivas ou negativas não podem ocupar a sua mente ao mesmo tempo uma ou outra vai dominar cabe a você fazer tudo para que as emoções positivas constituam a influência dominante em sua mente então agora que você já aprendeu que não tem como as duas energias estarem dentro da sua cabeça ao mesmo tempo positiva ou negativa ou você vai vibrar uma ou você vai vibrar outra então você tem que escolher pela positiva então a gente vai focar no positivo reflita um instante quando você passa daquilo que você não quer para aquilo que você quer as palavras se modificam né então eu mudei por exemplo quando eu falei com a pessoa não se esquece como é que é não se esqueça vou olhar aqui a frase de novo quando eu falo com a pessoa a frase não se esqueça eu tenho que mudar a frase eu mudei para lembre por favor lembre então é diferente quando as palavras se modificam a vibração se modifica e você só pode emitir uma vibração de cada vez olha aqui agora a gente vai estudar reprogramando a nossa vibração como que a gente reprograma a vibração você sempre pode saber se a vibração está emitindo é positiva ou negativa então ela você sempre pode saber se a vibração que você está emitindo é positiva ou negativa identificando o sentimento que está experimentando esses sentimentos estão fazendo com que você emita uma vibração e no mundo vibracional existem apenas dois tipos as positivas e as negativas você pode reprogramar sua vibração fazendo a passagem negativa a positiva pela simples escolha das palavras diferentes é tão fácil quanto perguntar a si mesmo então o que eu realmente quero mais uma vez quando você fala daquilo que não quer e depois fala do que você quer as palavras se modificam você só pode emitir uma vibração de cada vez portanto quando as suas palavras se modificam a sua vibração se modifica basta mudar as palavras que você está usando e os pensamentos que estão formulando a lei da atração não registra olha que interessante isso foca aí a lei da atração ela não registra qual era a sua vibração há cinco minutos atrás nem há cinco dias nem há cinco meses nem há cinco anos nem há cinquenta anos a lei da atração ela só guarda a lei da atração ela só registra a sua vibração de agora a sua vibração do momento ela não guarda a vibração do passado então você tem que prestar muita atenção com isso quando você mudar a frase de negativa para positiva dez minutos atrás você estava com a vibração negativa afirmando uma frase meu salário é muito ruim meu emprego é muito ruim minha saúde está debilitada você está na vibração negativa se você conseguir mudar essas frases para meu emprego é abençoado meu salário é abençoado minha saúde é abençoada você já vai mudar a sua vibração como graças a Deus a lei da atração não guarda não sabe o que você estava imaginando no passado então a partir do momento que você conseguiu mudar a sua vibração você já vai começar a melhorar a sua vida para saber se está emitindo vibrações positivas ou negativas a respeito de algo dê uma olhada nos seus resultados que tenha obtido nessa área da sua vida eles são o reflexo perfeito daquilo que você está vibrando isso é muito importante para você deve ter perguntado já mas Leidiano como que eu sei eu estou vibrando energia positiva ou negativa na minha vida talvez no casamento você fale nossa meu casamento é muito bom eu sou muito feliz no meu casamento mas no seu trabalho você vai falar não tem uma droga de trabalho tem um trabalho horrível eu detesto levantar cedo para ir para o trabalho então você vai saber qual área da sua vida que você está vibrando energia negativa a partir das frases que você fala sobre o seu emprego eles são um reflexo perfeito daquilo que você está vibrando então se você fala que no seu casamento está tudo lindo tudo perfeito e realmente está você vai entender que a lei da atração funcionando a seu favor dando mais daquilo que você está falando se você fala que o seu trabalho é uma droga que o seu salário é baixo quando você recebe a folha de pagamento vem um desconto de 200 reais de um desconto que você nem estava esperando e que você não pode fazer nada para resolver você vai entender que isso que aconteceu é um reflexo das frases negativas que você está falando sobre o seu trabalho aí você vai obter a prova da lei da atração e você vai obter a prova do funcionamento dessa teoria do livro então para você saber se realmente a lei da atração funciona na sua vida o que você está emanando em cada área da sua vida você pode analisar uma área uma por uma não precisa analisar num todo na minha vida tá não você tem que analisar as áreas tem os filhos tem o marido tem o trabalho tem a saúde tem o corpo a autoestima você pode analisar separadamente no próximo capítulo você vai descobrir como usar a lei da atração de forma mais consciente para fazer isso você vai aprender uma fórmula de três passos bastante simples além de aprender os passos e acompanhar dois estudos de casos inserir alguns exercícios para você colocar em prática os ensinamentos se não sabe ao certo em que área da sua vida você gostaria de aplicar olha que legal como ela é preocupada a autora desse livro se você não sabe exatamente qual área da sua vida que você gostaria de aplicar a atração consciente escolha simplesmente aquela com a qual você anda menos satisfeito pode ser duas relacionamento e carreira ela deixou escolher duas áreas tá ou saúde ou negócios umas duas áreas só você vai escolher para você executar o exercício da atração consciente tá bom recomendo recomendo ler o livro até o final mas eu não consegui não ontem mesmo já quis fazer um dos exercícios chamei minha filha para fazer comigo foi bem legal então realmente se você lê o livro entendeu mas se você não fizer os exercícios não praticar não entender exatamente o que ela quer dizer que eu estou tentando explicar o máximo possível mas eu vou ficar chata vou ficar repetitiva repetir a mesma coisa um monte de vezes mas não tem importância se você assim como eu quer aprender e quer se beneficiar da lei da atração ao seu favor você vai ter que ter paciência não tem jeito então aqui ela vai indicar os passos primeiro passo segundo passo terceiro passo na próxima aula a gente vai próxima aula no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre quais são esses passos não perca tempo e vai para o próximo vídeo para a gente poder falar sobre esses passos aqui que é bem simples é muito simples mas que é eficaz tá bom então tá se inscreve aqui no canal deixe seu comentário tchau 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 tchau